Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história de João Gomes Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho para não perder mais nada que eu posto aqui Mas enfim, vamos ver um pouco da história de João Gomes Uma das grandes revelações do forró de vaquejada João Gomes Valério, popularmente conhecido como João Gomes, filho de seu Fábio e de Dona Cátia João Gomes hoje é considerado como uma das maiores revelações do forró de vaquejada do ano de 2021 Seu CD com pouco mais de um mês de lançamento Consta com milhões de visualizações nas plataformas digitais E em seu perfil oficial no Instagram Ele já consta com mais de 700 mil seguidores Mostrando ali o seu grande potencial João que nasceu no ano de 2002 na cidade de Serrita, Pernambuco Cidade conhecida como a capital do vaqueiro Porém, na atualidade ele mora em Petrolina O cantor é dono de um talento incomparável E uma voz que dispensa comentários Quando criança teve que lidar com o drama da separação de seus pais Na época, ele ressalta que não sabia viver com essa ideia de seus pais serem separados E além do mais, ambos viviam em um certo conflito E João sofria demais com tais situações Porém, segundo o mesmo, hoje seus pais têm uma boa relação E ele consegue viver tranquilo com esse clima Sua infância, na melhor forma falando, foi bastante tranquila Ele era muito caseiro devido aos acontecimentos mundanos Sua mãe não deixava ele ir muito para a rua E isso explica quando o cantor fala que não mantinha contato com crianças de sua idade E uma das coisas que fez ele começar a fazer suas primeiras composições Foi o fato dele ficar muito dentro de casa Então, ele começou a escrever poesia para passar o tempo Embora passar por isso e lidar muito cedo com a separação de seus pais Nada abalou o cantor para ir em busca de seu grande sonho Que era se tornar um grande cantor de sucesso Devido a sua idade, ele não terminou os estudos Pois resolveu dar uma pausa para focar na música Porém, sua vontade é concluir E justamente na escola onde ele começou a dar seus primeiros passos na música cantando no coral Uma das grandes curiosidades é que na época ele iria ter uma apresentação E foi em todos os ensaios Porém, no dia João não compareceu Devido que como existia um certo atrito entre seus pais E ele precisava comprar a camisa para se apresentar Que na época custava 10 reais Ele ficou com vergonha de pedir para sua mãe Pensando que ela não tinha o dinheiro E logo depois que Dona Kátia soube do ocorrido E soube de sua vontade de cantar profissionalmente Comprou a camisa E nos próximos eventos ele participou de todos Até o sexto ano do ensino fundamental E recentemente ele deu uma entrevista ao podcast Café e Conversa E falou justamente sobre o seu início na música Onde é que você começou a cantar? Foi de uma forma natural De uma forma natural Foi, eu sempre gostei de música Sempre gostei de me expressar através da música de verdade Como era que você se expressava? Escrevia? É, eu gostava Pensava, rapaz, será que um dia eu vou escrever uma música? Aí quando tinha matéria de poesia na escola Era a que eu mais gostava Porque eu ficava com as professoras Uma professora minha com o nome dela é Verlândia Ela ficava doidinha Que toda hora eu tava lá na cor de poesia Toda hora eu tava lá no pé dela Dizendo, uma professoria assim, tá legal Ela tá bom demais Mas você começou escrevendo o que, João? Foi poesia mesmo? Poesia Poesia A professora me ensinou lá a rimar as palavras E os cadernos só viviam cheios de versos Um atrás do outro Agora eu soube que nem sempre o vaqueiro foi vaqueiro Cantou rap também, João? Mas não era aquele rap Ah, não era? Como era a parada? Corro mais de sentimento, assim Só pra poder me expressar Porque não precisa de instrumento, né? É verdade Tem os beats, né? Os beats, sim Chama, mas são de uma forma gratuita lá Com as melodias Aí eu acompanhava isso E hoje dá pra fazer a mesma coisa no forró Tipo, se eu ver meu amigo Giovanni, por exemplo Tocando em sanfona Tem a mesma facilidade de escrever Agora, cara, você estourou com a música recentemente, né? Meu pedaço de pecado Pois é, rapaziada Lembrando a todos Que esse vídeo eu tirei lá do podcast Café e Conversa Caso vocês queiram ver essa entrevista completa Eu vou deixar o link aqui na descrição Pra vocês passarem lá E dar aquela velha conferida E mandar um abraço pra toda a galera Do podcast Café e Conversa Na música Ele começou influenciado Pelos seus tios Que cantam toada em vaquejadas E uma das músicas Que lhe incentivou bastante E lhe despertou interesse Foi Meu Cenário Porém, quando fala em inspiração Ele tem vários Por exemplo Belchior, Cartola Já na vaquejada Sua maior inspiração É o soldoso Caravea Seu gosto pela vaquejada É inegável Porém, João Gomes Já teve o início no rap Eu soube que nem sempre o vaqueiro foi vaqueiro Cantou o rap também, João Mas não era aquele rap Ah, não era Como era parada Corro mais de sentimento Só pra poder me expressar Porque não precisa de instrumento Tem os beats Os beats, sim Mas são de uma forma gratuita Com as melodias Aí eu acompanhava E se hoje Dá pra fazer a mesma coisa no forró Tipo, se eu ver meu amigo Giovanni Por exemplo, tocando sanfona Tem a mesma facilidade De escrever Sua vida veio mudar Quando ele começou a postar Alguns vídeos caseiros Cantando nas redes sociais Logo depois Veio a música Que iria revolucionar Sua vida Na época Os empresários da Top Eventos Mais precisamente Giovanni Guedes Estava selecionando música Para o DVD De Tassis Do acordeon Então Nilson Que é amigo dele Apresentou-lhe para Giovanni E em uma reunião Ele mostrou a canção Eu tenho a senha E Giovanni perguntou O quanto ele queria E ele falou Que não queria dinheiro E sim Uma oportunidade Para mostrar O seu talento E justamente Lá no podcast Café e Conversa Ele falou desse momento E como surgiu a música Eu tenho a senha Interpretada por Tassis Do acordeon A Cascorra começou a mudar Com essa música Que eu recitei agora Que aí Eu conheci Giovanni Assim Fiquei calado Só observando E tudo Aí Meu amigo O nome dele é É Nilson É Nilson É Nilson Nilson Moreno O cara é esse Se você quiser uma oportunidade O cara é esse Ele me levou para Eu sempre adescendo Mostrar a música Só ir almoçar mesmo Aí eu peguei Olha esse verso aqui Aí Começou a rolar Lá no Sei lá Demorou que só Meu celular era ruim de memória Aí tinha que Carregar da Eclode Não tem E você estava mostrando Para ele E o celular Não queria carregar Aí eu digo agora Como é que eu faço Aí eu lembrei Que eu já tinha Mandado para a Dandam Botei na conversa Do Dandam Aí ele escutou Levanta cedo Para a labuta Que eu estou pronto Eu muito conto Com meu Deus Que está no céu Eu tenho a senha Para correr Em todo canto Humildade E a disciplina Dos sermão Que mãe me deu Eu tenho a senha Meu cavalo Já está pronto E em cima da cela Eu mostro Que eu mereço Meu troféu Aí ele escutou uma vez Escutou duas Pegou uma caixinha Escutou mais um bocado De vez Aí ele disse Rapaz o Gordinho Vai cantar esse verso Eu falei Conversa Aí Pronto Eu senti Tipo Aquela aflição Que dá Porque Existe muita conversa Sobre Ah Não sei quem vai roubar Sua música Não sei quem vai acontecer Existe mesmo Tipo assim Eu não comentei com ninguém Eu só fiquei com aquele Para mim Contigo E ele disse Espera E ele perguntou Você quer quanto Nessa música Aí eu Eu já pedi a Deus Uma oportunidade Eu digo Rapaz eu não quero dinheiro não Eu quero só Uma oportunidade Olha só Ele olhou assim Para mim Que é uma oportunidade Depois você vai ter Aí ele fechou assim Não sei o que Agora a conta Quem paga é eu Pai Ficou feliz Só Tem uma felicidade Que você sentia Assim Mas Dentro de mim Assim Estava aquela aflição De um cara que Passava a noite Pensando Rapaz Como é que vai ser O próximo vídeo Amanhã Que eu vou fazer Que até então Você trabalhava na internet Até então Fazia os vídeos Assim Como todo iniciante Rapaziada Outra coisa Eu gostaria de deixar Claro aqui para vocês Gostaria muito De agradecer A toda a rapaziada Da Top Eventos Por acreditar Mais uma vez Em nosso trabalho E passar informações Sobre o cantor João Gomes Aqui para a gente E agradecer também O próprio João Gomes Por ele ter passado Todas essas informações Logo depois Ele lançou Seu primeiro CD Nas plataformas digitais E em menos de uma semana Ele já se tornava Um dos cantores Mais ouvidos Nas plataformas digitais Recentemente Ele deixou um vídeo Nas suas redes sociais Fazendo agradecimento Pelo seu sucesso Infelizmente para agradecer Por tudo que vem acontecendo Pela companhia Agradecer por isso Deus tem sido Bom demais Comigo Hoje Hoje tive a oportunidade De falar com o Junior O Junior Eu vim te convidá-lo Para as corridas De Moran Eita Minha turma Que tem Sendo tudo muito novo Na minha vida Eu tenho muito pedido A Deus Sabedoria Indicimento Sobre Tudo que está acontecendo E Uma vez Minha mãe me disse João Não se preocupe não Que Deus já lhe deu tudo E Agora eu entendo Eu sei que Ele me deu Grandes amigos Deu uma família Deu vocês Me ajudou tanto aqui Você é doido Deu a voz Para cantar Para ser muito feliz É por isso Que eu agradeço Tanto a ele E é isso Boa roda seja Ótimo E no mês de Junho De 2021 João Gomes Fez sua primeira Aparição ao vivo Depois do sucesso Cantando na live Do sua música Onde ele encantou O público Com sua simplicidade Na atualidade João Gomes É considerado por muitos Como uma das maiores Revelações Do forró de vaquejada Do ano de 2021 E uma das maiores Revelações Do nordeste Deste ano Mas na sua concepção Ele é uma das maiores Revelações Sim Ou não Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário Ele é muito importante Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir Um pouco da história De João Gomes Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou É só se inscrever aqui embaixo Em nosso canal E ativar o sininho Para não perder nada Que eu posto aqui E deixe aqui embaixo Nos comentários O que foi que vocês acharam Deste vídeo Não se esqueça também De assistir os próximos Que eu vou deixar Aqui pra vocês Tamo junto E aí E aí E aí E aí Obrigado.